Mães que esperam por horas por atendimento. Crianças e bebês como o Enzo, que só tem 11 meses, na fila por seis, oito horas em plena madrugada. Ele está tendo febre desde hoje mais cedo, mas uns 38, aí chegou aqui e estava com 37, aí passou para 38 de novo. Agora está chovendo muito, este lugar é o único nessa madrugada com pediatra, o que você tem de resposta? Atendimento péssimo, porque só tem uma médica atendendo. A gente chegou aqui às 9 horas e até agora não foi atendido. Ela já vomitou, passou mal, chegou aqui com febre, 39,5, eles não atenderam ela. Leidiane mora no Capoava, a poucos metros de um cais, o Cândida de Moraes, mas lá não tem pediatra. Por isso procurou atendimento também no Cais de Campinas. Ela está com a filha de três anos, com fortes dores na barriga e febre alta. Vômito, está tendo febre e também dor de barriga, então eu estou aqui desde a 1 da manhã, não fui atendido até agora. E na verdade nem vi a cara da médica, vou falar a verdade. Bem, eu estou ao lado da dona Maria José, ela tem 79 anos, veio com a filha dela trazer o neto. Ele tem 8 anos de idade. Eles chegaram aqui 7 horas da noite e 3 horas da manhã só que seu neto foi atendido. É isso? É isso, 3 horas da manhã que foi atendido. Agora que foi para tomar surto. Com febre, com muita febre e vomitando. Olha, nós chegamos aqui debaixo de uma chuva, porque choveu a madrugada inteira, assim como estas mães, que vieram de bairros longe deste lugar aqui, que é o Cais de Campinas. Muitas vieram de Uber, outras de táxi, porque não tem carro. E coincidência ou não, depois que nós começamos a abordar as pessoas aqui, principalmente estávamos conversando com a Janaína e a Débora, que tinha mais de 5 horas e meia que estavam esperando atendimento. Simplesmente elas foram chamadas e parece que serão atendidas. Pelo menos isso.